Criar novo, clicou aqui em cima, já tá no 16x9, tem outras proporções aí, vou em próximo, e aí eu vou colocar um vídeo que eu gravei anteriormente aqui com esse mesmo celular, tá? Então eu fiz a gravação, ficou na memória da câmera, os dois últimos ali em cima, vou colocar os dois, tá? Que os dois fazem parte do mesmo vídeo, porém eu dei um stop só pra poder mostrar como que funciona, olha lá, selecionei um, já vou selecionar o segundo, tá? Eu tenho a opção de selecionar depois, tanto faz, porém já vou deixar pra adiantar o projeto aí, vamos lá, voltei no início, tá? Aí eu dei um clique no vídeo, ó, pronto, já me apareceu aqui algumas ferramentas aí, vou dar um play aqui pra gente ver, ó, mais um clique embaixo, play, play no cantinho direito aqui, vamos escutar o que eu tenho a dizer. Enfim, o que que acontece? Eu gravei um vídeo, eu gravei um vídeo de como gravar, é isso mesmo, a melhor forma de fazer gravação. No caso, é o sol que tem que estar nas suas costas e não, é, e não de fundo e tudo, enfim, eu vou dar uma editada nele aqui, não vem nem ao caso o vídeo em si, mas eu vou editar ele e eu vou postar ele, ok? Então ele vai estar na descrição do vídeo aí. Quer ver só, olha só, vamos lá, vamos editando. Tá gravando aí, ó. Só vai começar a sair. O mesmo ring light, se eu virar a posição nele, olha só, de frente para o sol aí, de ponto para o sol, ver como melhora a imagem. E aqui vai ter um corte que eu vou colocar a câmera no ring light aqui. Tá aí, ó, agora nesse ponto eu vou colocar a câmera no ring light. Então o que que eu vou fazer aqui, ó, eu vou dar um clique no vídeo, tá? Pode ver que tem um stop ali, ó, ele finalizou. Vou vir aqui nessa tesoura, eu vou clicar para a direita, beleza? Então, ó, aí ele vai morrer o vídeo. E em seguida ele vai... Olha aí. Então nesse ponto eu já fui até a frente da câmera. Aí mais uma vez eu cliquei, né, nesse vídeo. Vou clicar na tesourinha aqui, ó, e vou aparar à esquerda, tá bom? Olha só o corte, como que ele vai ficar, ó. Só para mostrar aí como que é a exposição. Viu que legal? Tipo, deu um corte ali, um corte seco, sem muito blá blá blá. Cliquei no maisinho aqui, ele vai... Aí eu posso escolher uma transição, olha só, eu vou colocar uma viagem. Deixa aí. Vamos ver como que ficou? Ó. E aqui vai ter um corte que eu vou colocar a câmera no ring light aqui. Vamos mostrar aí como que é a exposição. Viu que legal? As minhas costas. É assim que eu me apresento aí. Agora eu vou inverter isso aqui e vou colocar o tripé nessa posição aqui com o sol nas costas da câmera. E eu na mesma posição do tripé aí. Vamos ver a diferença? Viu que eu estralei os dedos? Eu acho muito legal fazer isso. Deu um estral no dedo, ó. O que que eu vou fazer? Já cliquei no vídeo. Agora eu venho aqui e clico em cortar. Separar no indicador de reprodução aqui na direita. Deu um clique e pronto, ele cortou o vídeo. Nota que eu não dei um stop no vídeo que eu estava gravando. Porém, eu quero dar o corte, afinal, é uma parte que não interessa no vídeo. Estralei os dedos? Sinal que eu já posso iniciar. Então, ó. Vou parar à esquerda. Legal, legal. Vamos ver como ficou? Vamos ver a diferença? Está aí a diferença. É. Está bem no meu olho aqui. Está bem forte, está bem complicado. Eu vou mostrar essa mesma situação, só que o marinho aqui é onde fica a cobertura. A diferença de entrada de luz é em um lugar com vara fechada. Mas nota a diferença que deu agora aí. Bora lá. Estralou os dedos? Vou dar um corte de novo, ó. Separar no indicador de reprodução. Ele tem a opção aqui, ó. Separar e inserir frame... Como é que é? Freeze frame. É uma foto que ele tira e aí ele deixa parado, tá? Mas depois eu mostro isso aí. Ou você mesmo pode fazer, tá bom? Você pode testar aí. Mas ele vai dar um corte e vai inserir uma imagem. Vamos lá. Vou até passar um pouco para frente, ó. Coloquei o dedo aqui, ele corre, ó. Não sei se estralhou o dedo na hora de iniciar. Está aí a câmera. Esqueci só o dedo, hein. Tinha esquecido, está vendo? Então eu vou dar um corte aqui agora, para a esquerda. Deu um corte. Vamos lá, dá o play. Bora lá. Está aí a câmera. De dentro da loja, mostrando para fora. Tem um portão aqui. Ali fora onde eu estava gravando. E olha aí a diferença. Agora eu vou inverter o tripé de novo. Nossa, como fica escuro, né? Daqui está do portão para dentro, para a gente ver a qualidade. Opa, esquece de estralar o dedo. Veja bem. Dá para melhorar uma iluminação dessa aí, tá? Você teria que colocar a iluminação focada no rosto, para balancear a iluminação de fora com a de dentro. Mas, no caso aí, eu estava querendo mostrar mesmo o que acontece. São erros que acontecem na hora que as pessoas estão gravando, né? E aí fica tudo escuro a imagem. Vamos lá, continuando. Estralou o dedo. Estralou o dedo. Beleza. Isso é um padrão que eu criei para mim aqui, tá? Você não precisa, ninguém precisa usar isso, né? Vamos lá, separar no indicador. Vamos fazer o teste agora, só do de baixo. Separar, inserir, freeze e frame. Quer ver, ó? Olha lá, ele pegou uma foto, tá vendo, ó? Ó. E dá um pause, olha aí que legal. Então, assim, às vezes é uma imagem que interessa muito para você aí, e você quer dar uma ênfase para ela. Nossa, é... Sei lá, um momento. Vamos dizer que você tem uma imagem de uma bola caindo, e você quer paralisar ela. Fala, olha só que cena. Aí você insere um desse aí. Ele tem a opção de aumentar, ó. Do jeito que ele está selecionado, se eu vir aqui, ó. Clicar, ele vai aumentar, tá vendo aí, ó? No meu caso, eu vou excluir que eu não vou usar. E a partir desse ponto, se eu não me engano, aí eu vou mostrar eu dentro da loja, a imagem como que fica. Ó, já melhorou, tá vendo, ó? Clareou a imagem. Porém, onde eu vou ficar lá, tem coisas na frente, né? Ó, tem o portãozinho. Opa, estala o dedo. Deixa eu dar o corte. Tesourinha, aparada à esquerda. Beleza. Tá feito aí o corte. Opa, esquece de estalar o dedo. É isso aí, tá vendo aí a diferença entre um lugar e outro? Então, assim, na hora de gravar, tem que prestar atenção em todas essas situações aí pra poder deixar um vídeo bacana. Passou uma pessoa falando, não é? Duas mulheres na rua, bem nesse ponto aí. Eu vou dar um corte pra tirar. Ó, vou dar o corte aqui, separar o indicador de reprodução. Agora eu vou continuar. E eu vou apagar essa parte, tá vendo? Eu fiquei esperando as pessoas passarem. Aproveitando aqui então, já que estamos finalizando o vídeo. Ó, vou dar o corte. Esse babá que eu falei, eu vou cortar. Então, eu vou cortar à esquerda. Beleza. Olha como que ficou, ó. Vai dar um corte, ó. Deixa o seu joinha, se inscreve no nosso canal. E se gostou do conteúdo aí, ó, só deixar um comentário lá pra tirar dúvidas e babá. Não perdi aí. Joinha? Até o próximo e valeu. Opa. Então, finalizou. Até o próximo. E valeu. E valeu. Beleza. Vou dar o corte aqui, ó. À direita agora. Beleza. Deixei um vídeo limpo. Um vídeo que tava com quatro minutos, praticamente. Ficou com dois. Daria pra enxugar isso aí. Deixar um vídeo com um minuto, se quiser. Dando os cortes. Mas tá bom, com dois minutos. Eu acho que é um vídeo com um tamanho legal. Nesse ponto aqui, ó. Eu vou inserir um videozinho que eu gosto de fazer sempre no nosso canal aí. Que é o fundo de tela. Rapaz, não tá aqui meu fundo de tela. Eu vou usar esse aqui, meu Dicas da Lua aí. Mas não era bem esse não, tá? Era esse aí, na verdade, ó. Então eu vou dar um corte nele. Vou inserir um frame size. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou excluir o vídeo. Vou deixar só esse aí. Isso aí é o que me interessa. Conectados. Passou um motoqueiro doido aqui. O que eu vou fazer? Eu preciso deixar aí com 20 segundos por causa do final de tela do YouTube. No YouTube tem lá aqueles 20 segundos finais. Onde mostra dois vídeos da sua... Que você escolhe, né? Então, olha só. Tá com 1,59. Então eu sei que tem que ir a 1,19. Certo? Olha lá. 2,19. Beleza. Tá feito aí o final. Agora eu volto lá no início. O que que eu vou fazer agora? Se eu quisesse colocar uma legenda, eu venho aqui, ó. Em camadas. Clicou. Eu tenho a opção de mídia, efeito, adesivo, texto e caligrafia. Vou tentar mostrar rapidinho um deles aqui. O primeiro é o mídia lá. No mídia, eu vou colocar um pouquinho mais pra frente, tá? Pra ficar legal. Bem aqui. Eu acho que vai ser legal. Nesse ponto. Ó, camada. Mídia. Aí eu venho em... Deixa eu ver aqui. Ah, editando essa pasta. O que que é isso aqui? Olha só. É um fundo verde, cara. Pra quem nunca mexeu com fundo verde, no KineMaster tem o fundo verde. Eu acho fantástico essa ferramenta. Olha aí. Eu tenho um inscrever-se do canal Conectados. Então eu venho aqui, ó. Clico em Chroma Key aqui embaixo no canto direito, ó. Ativar. Ativou. Beleza. Aí eu posso diminuir ele no tamanho que eu quiser. Tá vendo, ó. Costumo deixar um tamanho médio assim. Costumo colocar desse lado. E dou um OK. Deu OK. Eu seleciono ele novamente. Como ele faz muito barulho, olha só. Eu vou dar o Play aqui. Mas deixa eu até abaixar um pouquinho o volume porque é alto pra cá. Tá bem alto. Ó. Vai vendo. Imagina se estivesse no 100. Eu acho muito alto. Eu não gosto nos vídeos da... Quando eu assisto vídeos de outras pessoas no YouTube. Então eu vou deixar com 13. Você vai ver que vai ficar bem baixo. Bem baixo não. Ficou na altura razoável. Então, aprendeu mais um aí. Chroma Key. É assim que funciona. Agora eu vou colocar uma outra legenda aqui. Por exemplo. Deixe seu joinha. Se inscreva no nosso... Se inscreve no nosso canal. Deixe o joinha. Se inscreva no canal. Então eu vou colocar legenda nisso. Poderia ser no vídeo todo, tá? Vou colocar só aqui pra mostrar. Deixa seu joinha. Deixa seu joinha. Se inscreva... Opa. Opa. No canal. Três exclamaçãozinhas. Pra chamar bastante atenção. Beleza. Olha onde foi parar lá o nosso texto. Eu vou descer um pouco ele. Eu vou aumentar. Beleza. Vou trocar a cor. Aqui em cima no canto direito tem uma paleta de cores. Do lado da tesourinha. Vou em amarelo. Maravilha. Aí aqui embaixo. Olha só. Desce, desce, desce. Tem várias opções, tá? O que eu mais gosto de usar é o contorno. Aí eu venho, clico nele. Ativo. Aí a espessura. Eu aumento um pouquinho. Olha como que ficou bacana. Legal, hein? Vou aumentar um pouquinho. Beleza. E vou dar o play pra ver se tá pegando em tudo. O conteúdo aí, ó. Só deixar um comentário lá. Pra tirar dúvidas. Bom. Tá aí. Ah, mas ele tá muito seco. Olha, eu vou dar o play e ele vai aparecer de uma vez, ó. Bom, pulou na tela. O que que eu vou fazer? Eu vou clicar nele. Aí tem aqui em cima animação de entrada. Vou dar uma animação. Eu quero que ele... Eu quero que ele apareça da direita pra esquerda. Olha aí o que vai acontecer com ele. Vamos dar o play pra ver? pra poder deixar um vídeo bacana. Deixa o seu joinha. Se inscreve no nosso canal. Olha que legal. Se gostou do conteúdo aí, ó. Só deixar um... E animação de saída pra ele não sair seco. Ele deslizou pra direita. Agora ele vai deslizar pra esquerda. Certo? Então, ó. Deu o seu joinha. Entrou. Se gostou do nosso canal. E se gostou do conteúdo aí, ó. Só deixar um comentário lá pra tirar dúvidas. E saiu do mesmo lado que ele entrou. Certo? Expressão. É... Deixa eu ver se tem alguma opção bacana. Flutuante. É. Não gosto muito disso não, mas... Deixa o seu joinha. Se inscreve no nosso canal. E se gostou do conteúdo aí, ó. Só deixar um comentário lá pra tirar dúvidas. É isso aí, ó. Bom. O que mais que nós temos aqui? Camada. Vamos ver. Ele tem adesivo. É algumas... Algumas... É... Alguns desenhos aí. Não gosto muito de usar. Só quando eu quero tampar alguma coisa, tá? Vou colocar esse rainho aqui só pra vocês verem como que funciona. Ele também dá pra colocar... Eu acho que também dá pra fazer alguma... Animação com ele. Olha lá. Piscar devagar. Beleza. Bom, eu vou deixar ele aí. Só por farra. Mas não é algo que eu costumo usar, não. Aí eu venho aqui mais uma vez. Mídia, efeito, adesivo, texto, caligrafia. Eu vou no efeito aqui, ó. Sabe quando você quer borrar o rosto de uma pessoa? Você vem... Clica lá em efeitos básicos. Mosaico, por exemplo. Ó. Coloca o tamanho que eu quiser. Onde fica a cobertura, a diferença de entrada de luz, é... Nenhum lugar com a área fechada. Mas nota a diferença que eu... Mas isso não é interessante eu deixar. Então eu vou tirar. Tem aqui do lado esquerdo, quando eu seleciono o item, eu posso apertar na lixeirinha e ele vai embora. Tá praticamente pronto o meu vídeo. Se eu quisesse, eu poderia inserir uma musiquinha aqui, tá? De fundo também, se for o caso. Você vem aqui, ó. É... Áudio. Tem música, músicas, álbuns e tudo mais. Eu não costumo inserir música. Eu detesto música em vídeo ou de fundo. Eu acho que... Gente, o vídeo que tá ensinando, assim. Eu prefiro muito mais só o som da voz da pessoa falando. E até mesmo o silêncio, às vezes. Do que aquelas musiquinhas chatas de fundo. Não gosto. Não gosto de vinheta também. Então eu nem vou pôr nada disso. Mas caso você queira colocar, é nessa parte aqui. Tá no xizinho, beleza? Foi lá, voltou. Rec. Eu poderia gravar aqui, ó. Opa! Ah, vou fazer essa vinheta aqui. Tá bem. Bom, eu deixo um pouquinho pra trás. Olha só. Vou gravar a vinheta pra depois salvar. Vou em rec. Opa! Opa! Beleza, deu um stop. Quer ver só como que ficou? Bom, foi improvisado isso aqui, tá? Então, assim, o certo é você escrever num papel o que você vai falar. Treinar bem pra ficar um negócio bacana. Ah, lá, lá. Perdei. E aí? Até o próximo e valeu. E é isso aí. Vou deixar aqui, ó. Dois vídeos no final. Pra que você possa estar assistindo junto com a gente. E assim, fortificar o nosso canal. Fortificar? Dá uma força pro nosso canal, beleza? Dá um joinha. Se inscreve aí. Até o próximo. E valeu! É isso aí. Tá feito o nosso vídeo. Aí eu venho aqui em cima, no canto direito, ó. Bem lá em cima. Vou clicar nessa setinha para cima. Tem várias formas de salvar. Eu costumo salvar em 1080p, 30 fps aí. Eu venho em salvar. E aí é só aguardar. E no final das contas, eu posso upar meu vídeo lá no YouTube. E eu vou upar esse vídeo no YouTube. Tanto esse que você está assistindo agora. Quanto o vídeo que eu acabei de editar, tá bom? Ambos eu vou deixar na descrição o link. Um linkando o outro aí. Pra que você possa ir lá e assistir o resultado final. Eu não vou dar o play aqui agora, que não vai ter graça. Mesmo porque você já acompanhou tudo. Beleza? Quer baixar o KineMaster? Vou deixar o link também no comentário fixado. De um vídeo onde eu ensino a baixar o KineMaster, tá bom? O KineMaster craqueado. Ué? Deu pau? Deu pau. Não sei porquê. Vamos tentar de novo. Então tá. Vou deixar o link na descrição aí. Na descrição? É, não. No comentário fixado. De como baixar o KineMaster, tá beleza? Tem lá fazer o download. Faz pro Mediafire. E aí no vídeo tem a senha pra poder descompactar o arquivo. E vamos que vamos. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Não sei porquê que não tá querendo salvar. Não quis salvar de primeira. Mas vai salvar sim. Vamos aguardar aqui. E aí você vai ver esse vídeo postado lá. Até o próximo. E... Valeu! E aí Obrigado.